A diferença é que vocês tenham o vosso telemóvel no bolso em vez de o ter aqui porque isto basicamente não é muito diferente de vocês terem ali o vosso telemóvel no fundo a razão de ser deste tipo de equipamentos não é nem substituir o GPS nem substituir o telemóvel porque isto não faz o que o GPS faz o GPS tem funções muito mais elaboradas, muito mais complexas e funciona através de satélite, através de antena GPS e isto não, isto funciona através do A-GPS, o auxiliar de GPS do nosso telemóvel não vamos confundir porque nós não temos GPS mesmo no nosso telemóvel nós temos um auxiliar de GPS os GPS específicos é que têm mesmo antena e ligam a satélite ao GPS, ao Galileu, ao LONAS alguns a todas as redes, outros só algumas, pronto, mas funciona basicamente assim o GPS vocês conseguem sempre captar um dos satélites, vocês acabam sempre de captar e em qualquer sítio vocês têm até mesmo dentro de casas, dentro de edifícios vocês conseguem captar pelo menos uma dessas essas normas de GPS, enquanto que o telemóvel, se vocês entrarem numa zona com pouca rede ou sem rede, vocês perdem a ligação e deixam de ter o mapa em tempo real portanto, isto não substitui o GPS, nem nada que se pareça para quem quer fazer viagens mesmo a sério, e quem quer fazer navegação e ter um sistema de confiança, é sem dúvida o GPS agora, o telemóvel, eu na minha perspectiva também não substitui o telemóvel porque nós precisamos do telemóvel ligado a isto para isto funcionar, para nos dar as indicações na verdade, faz aquilo que se propõe, que é não substituir a presença do nosso telemóvel aqui à frente ou seja, ele faz tudo o que faz o nosso telemóvel, mas não é o nosso telemóvel que ali está está protegido dentro do bolso e é o aparelho que está ali que faz tudo e faz bem sem dúvida, funciona bem é muito rápido aqui a informação em tempo real eu já reparei que não há basicamente atrasos praticamente nenhum na posição em que eu estou na realidade e a posição que aparece ali pá, é uma diferença de metros, pouquíssimos metros é mesmo muito, muito exata atenção, que isto tem aqui uma antenazinha atrás que diz GPS e eu perguntei-lhes, enviei-lhes o mail a perguntar se isto era mesmo uma antena GPS ou se era só, pronto, para fazer de conta e eles disseram, não, ele tem uma antena GPS mas como nós estamos a utilizar todo o software do telemóvel aquela antena não está ali a fazer nada ou seja, não está a ser usada mas, falando com alguém da especialidade que me disse, é pá, atenção, se aquilo for mesmo uma antena ele pode estar a usar o software do telemóvel mas estar a utilizar a antena de GPS para fazer a navegação ser mais rápida pá, não sei se faz ou não faz não consigo provar isso, mas o que é certo é que está ali uma antenazinha a dizer GPS e o atraso não é, pá, é quase significante portanto, isto faz o que deve fazer dá perfeitamente para comandar as músicas para fazer chamadas dá para isso tudo, funciona bem o tátil é responsivo não tem nada, pá, até agora impecável não desvirtua, ou seja, fica muito bem integrado em qualquer moto, em qualquer local pá, fica porreirinho tem boa visibilidade em pleno dia, com o sol a bater tem boa visibilidade pá, impecável desse aspecto, impecável agora, o que eu não gosto para já, não gosto do facto de não poder tirar não poder tirar quando quando, por exemplo, está muito sol eu vou estacionar a moto não tenho uma sombra para estacionar vou deixá-lo ao sol e vou ficar com este ecrã exposto por exemplo, não gosto dessa situação acho que devia ser possível tirá-lo como é na outra versão se estiver a chover bastante se estiver a chover muito é pá, vocês não têm necessidade nenhuma de o deixar aqui podiam tirá-lo mas não podem ou têm que o desmanchar todo o que eu também não acho pronto, não é prático mais, diz aqui que é à prova d'água ou seja, eu acredito que a estrutura tal seja estanque e que não deixe entrar água mas há um promenorzinho que não sei se vocês já repararam esta patilhazinha aqui que tapa a entrada do USB-C e a entrada para cartões de memória ah sim, isto também dá para inserir um cartão de memória o cartão de memória o que é que pode podem colocar músicas vídeos, imagens isto tem um reprodutor de multimédia que vos vai permitir ver os vídeos e ouvir as músicas é mais uma coisa que vocês podem pôr um cartãozinho de memória com vídeos ou com músicas se calhar a música faz mais sentido e podem reproduzi-las aqui mas estava eu a dizer esta porta que aqui está tem esta borrachinha apenas esta borrachinha que vai tapar ali ora, esta borrachinha é uma coisinha que sai muito facilmente aliás, ela com o próprio andar da moto com a tropidação aquilo sai se eu não tiver aqui nada ligado aquilo sai já me aconteceu mais que uma vez portanto eu não sei até que ponto é que isto é estanque visto que aquela borrachinha sai com tanta facilidade se cair uma carga de água em cima disto eu duvido que isto seja que isto impeça que a água vá para ali pronto isto é é outra situação que me parece um bocado duvidosa isto ser ser completamente estanque visto que esta situação da borracha não faz muito sentido pá, depois outra coisa que eu acho que podia ser melhor acho que o EKN é demasiado pequeno uma coisa que supostamente substitui um telemóvel pá, e hoje em dia um telemóvel facilmente tem um ecrã de 6 polegadas ou o que for e um ecrã de 6 polegadas é quase este esta parte toda do aparelho este tem umas bordas enormes em toda a volta mas uma moldura que lhe rouba e nós chegamos aqui com 5 mil a qualquer coisa polegadas pouco mais de 5 polegadas de ecrã acho que é demasiado pequeno as coisas ficam demasiado pequeninas isto faz faz sentido faz bastante sentido mas é pá este especificamente este modelo acho que é limitado para um modelo que se pretende que se substitua ou que evite que nós temos o nosso telemóvel aqui acoplado na moto e exposto um aparelho que pretende fazer isso acho que devia estar devia ter aqui algumas algumas outras qualidades que este não tem este especificamente provavelmente eles até têm aparelhos melhores que estes e mais caros lá está quanto mais vocês investirem melhor aparelho vão ter provavelmente é muito fixo é muito fixo sem dúvida para quem não quer estar a a gastar se calhar centenas de euros num num GPS dedicado e também não quer ter aqui o telemóvel pronto o telemóvel é a tal situação ou seja pode acontecer algum percalço algum problema e o telemóvel ali está exposto no bolso está mais protegido e isto se estragarem pronto estragam 190 euros ou perdem 190 euros o telemóvel custa no mínimo 600 700 ou mais nesse aspecto acho que sim senhora que está bem pensado eu próprio e fiquei achei a ideia espetacular engraçado se eu selecionar carplay parece a mesma coisa tal e qual tanto faz que eu escolher android auto como carplay ele liga-se está ligado a uma telemóvel e vai logo buscar as coisas que eu tenho ligadas neste aspecto é porreiro é muito fixe eu gosto mas é pena era de ser o ecrã todo aproveitável isto já era outra já tinha logo outra visibilidade outra utilidade agora ok é um aparelho muito interessante é uma boa solução agora este especificamente é um bocadinho limitado mas pronto é o que é foi o que eles me enviaram é disto que eu tenho que falar e quanto a mim o facto de não poder tirar não ser mais portátil e o facto do ecrã ser demasiado pequeno pronto ok é o que é e pronto é isso eu não sei se provavelmente vão surgir muitas dúvidas eu quando eu quando vi o vídeo do Nucos Nenuc surgiram-me logo algumas dúvidas mas eu acho que já falei delas todas aqui acho que basicamente aquilo que eu os aspectos que eu abordei foram aqueles que que a mim me suscitaram curiosidade não é? primeira coisa como é que isto funcionava se era autónomo ou se se precisava de se estava completamente dependente do telemóvel pronto e aí já percebi que ele nem sequer bateria tem não se esqueçam disso isto não tem bateria ele precisa estar ligado a uma fonte de corrente e não tem um sistema operativo próprio ou seja tem ali aquele interface que é um interface nativo mas vocês não conseguem instalar ali aplicações nem nada do género porque ele não tem um sistema operativo tem apenas aquele interface depois quando vocês emparelham com o vosso telemóvel aí sim ele através ou através do do Android Auto ou do do Apple CarPlay aí sim através desse dessa aplicação não é? porque isso é uma aplicação que os nossos telemóveis têm que foi pensada e idealizada para quando está espelhado no no ecrã seja de um automóvel seja neste tipo de aparelhos ele vai ter um aspecto vai ter um layout mais simplificado mais fácil e apenas com aquelas aplicações e aquelas funções que são eventualmente necessárias numa navegação ou na condução portanto tudo o que seja aplicações que podem ser usadas na condução que não influencia muito elas aparecem ali todas as outras não aparecem no nessa nessa interface e quem já está habituado a ver isto nos carros já sabe como é que funciona e já sabe como é que agora é a primeira vez basicamente que se está a ver isto assim numa moto ou a fabricar este tipo de equipamentos para motas e é interessante é interessante porque nós acabamos por ter aqui acaba por valorizar a nossa a nossa qualidade a bordo quando vamos em viagens ou até mesmo no dia a dia pronto olha espero que tenha sido útil qualquer coisa vai ficar o link para quem quiser adquirir ou saber mais informações sobre este equipamento e obrigado por assistirem não se esqueçam o AutoCast Lite 5 versão SE sim esta é a versão SE vai aparecer-vos duas versões esta é a mais básica um grande abraço fiquem bem e até ao próximo vídeo